Não tem tratamento específico comprovado para tratamento de Covid-19, até o momento. Como é que a gente teria que fazer? Desenvolver novos fármacos? Não dá tempo, porque eu tenho que garantir segurança. Desenvolvimento de vacina é demorado, é muito caro e falha com muita frequência. Então você precisa de muitos candidatos para que isso dá certo. Tem um tempo da ciência que não é o tempo da infecção. Porque a gente vai expor muita gente, eu vou expor milhões de pessoas a uma molécula nova. Eu não posso causar mais mal do que a própria doença que é a Covid-19. E aí E aí E aí